Agora veja essa. O prefeito da capital explicou o decreto que limita e impõe regras para a entrada de paulistas aqui na cidade. É uma decisão polêmica. Vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre isso. Florianópolis sempre recebeu muito bem todos os turistas que vieram em nossa cidade. Mas agora, nesse momento de pandemia, é necessário ter muitas cautelas. Por isso, em função da Prefeitura de São Paulo ter antecipado os feriados e criado aí um período de quase seis dias sem atividades, as informações que nos chegaram, inclusive do aeroporto, que dispararam as vendas de ontem para hoje de passagem de São Paulo para Florianópolis. Sabendo das dificuldades do combate ao coronavírus lá, do grande número de doentes, da possibilidade de vir alguém contaminado para a nossa cidade, a Prefeitura publicou um decreto hoje estabelecendo algumas regras. A primeira delas, a proibição de locações para as pessoas de São Paulo, tanto pelos dispositivos de locação, os aplicativos de locação, como as imobiliárias. Ou seja, as locações diárias de hoje até segunda-feira para as pessoas de São Paulo estão proibidas. Da mesma forma, pedindo aos hotéis para reforçar toda a questão das regras sanitárias, fiscalização de temperatura e qualquer sintoma informar para ficar em restrição domiciliar.